Você faz parte da geração Z? Você já se decepcionou feio? Você sabe o que é uma hashtag? Você tem algum tipo de preconceito? Ou simplesmente aceita as pessoas como elas realmente são? Com certeza você deve estar se perguntando por que eu estou te perguntando tudo isso Mas fica tranquilo, não tem nada a ver com idade, gosto musical, jeito de se vestir, opção sexual Mas cara, pela última vez Você faz parte da geração Z?